Um senhor acabou sendo atropelado na manhã de hoje em Pato Branco. Foi no bairro Menino Deus, na rua Timbiras. Ele acabou sendo derrubado por uma Fiat Estrada que estava em marcha ré no momento do acidente. O SEAT do corpo de bombeiro socorreu o homem, que foi encaminhado à unidade hospitalar com ferimentos leves.